E aí, bom ou não? Aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com a minha colega Louise Ferri para ela contar a sua história no Santo Dime. Especificamente, ela vai explicar para a gente o que é essa religião, quais são as crenças, os rituais, o que é o uso da ayahuasca, esse chá, essa bebida, que algumas pessoas dizem que é alucinógena. Vai falar das experiências que ela teve, inclusive, durante o seu período de 15 anos nessa religião, como ela conheceu o Santo Dime, que experiências ela teve lá dentro, tantas positivas, as negativas, e por que abandonou o barco, o que aconteceu para ela, então, sair do Santo Dime. Apesar de tudo, a Louise, de vez em quando, ainda faz o uso do Santo, desculpa, da ayahuasca, vai contar para a gente aqui o que ela busca, quais são as suas experiências com esse chá. E eu já adianto aqui, né, Louise, a gente não está fazendo essa live aqui para incentivar, ah, todo mundo tem que experimentar essa bebida, por que isso ou aquilo, porque pode ter alguns benefícios, mas pode ter riscos também. Então, vai com calma aí, viu? Se você é menor de idade, eu nem te aconselho a assistir esta live aqui, que vai ter algumas informações que talvez você não tenha a cabecinha muito madura para processar também. Antes de apresentar a Louise direitinho aqui, quero agradecer a todos que estão ao vivo com a gente nessa quinta-feira à noite assistindo a esta live, que promete muito, estou super animado. Obrigado aí a todos os membros do canal, aos moderadores, Ariel, acho que só o Ariel que está por aqui hoje moderando, acho que sim, a Marcela estava aí mais cedo, parece, então valeu demais, acho que hoje não vai ter muita briga. Convido a todos para se inscreverem no canal, curtir, comentem aí embaixo depois o que vocês estão achando disso tudo, e também considerem a possibilidade de se tornarem membros aqui do canal, apoiando o meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião, pseudociências, um cadinho de filosofia de vez em quando. São várias vantagens, vocês me ajudam a continuar aqui esse trabalho praticamente todo dia, de trazer um convidado, fazer uma live sozinha, ou soltar aí um corte com os melhores momentos. Quem é a Louise Ferri? Ela foi membro, então, como eu tinha falado, do Santo Daime por 15 anos, no qual teve várias experiências muito interessantes com a Ayahuasca, ela também é psicóloga, tem especialização em neurociências e comportamento, e estuda os efeitos neuropsicológicos de substâncias psicodélicas, muito além, então, da Ayahuasca. Ela está lá no Instagram, no arroba psicóloga Louise Ferri. Louise, estou super animada para conversar com você, a gente já trocou algumas figurinhas de vez em quando, ao longo da trajetória instagramística da vida, então, é um prazer te receber aqui, e valeu demais por aceitar bater esse papo comigo. Muito prazer, Daniel, muito prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, estou feliz, honrada, porque eu acompanho o teu trabalho, gosto bastante, eu acho que estimular o pensamento crítico é importante, né, na nossa cidade que a gente vive hoje, e estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, estou me sentindo corajosa, na verdade, de poder falar sobre isso aqui com um público que eu acho que é mais cético mesmo, né, algumas pessoas não têm crenças religiosas, místicas, eu acho que é um desafio falar para um público que pensa diferente, né, então estou feliz, honrada e me sentindo corajosa com esse desafio de compaixão um pouquinho do que eu vivi no Santo Daime. E, para começar, eu queria só dizer, assim, por que que eu me considero hoje uma ex-daimista, né, por que que eu não considero que eu sou uma daimista hoje, apesar... Ah, legal, comecei por aí. Apesar de poder, em alguns momentos, fazer o uso de Daime, de Santo Daime ou de Ayahuasca, porque, para mim, não existe a história do não praticante, não existe evangélico não praticante, católico não praticante, então não existe daimista não praticante, se eu não pratico, acredito que não posso me considerar daimista, né, mas acho que por aí, para as pessoas entenderem que o fato de eu ser ex-daimista não quer dizer que eu também não tome Daime em alguns momentos, então acho que vai ser interessante destrinchar um pouco essa história, explicar o porquê que eu não sou daimista, mas tomo Daime, às vezes. Legal, é, porque pode ser confuso para algumas pessoas, mas eu acho que vai ser importante depois essa explicação mesmo, porque você se afastou da religião, deixou de participar ali regularmente, eu sei que você teve um processo aí de questionamento de algumas coisas, estou doido para entender os detalhes daqui a pouquinho, porque eu não sei dos detalhes, né, tanto menos o pessoal que está assistindo a gente, mas eu acho que seria legal começar explicando o que é o Santo Daime, quais são as crenças básicas, um pouquinho das práticas, e do próprio uso da Ayahuasca, que eu fiquei em dúvida, né, já te adiantei mais cedo assim, ô Luiz, mas como é que é esse negócio, né, tem um chá que chama Daime, ou o chá que chama Daime, na verdade, Ayahuasca, então eu tenho essas dúvidas aí, e eu imagino que muita gente que está acompanhando a gente tem esse mesmo tipo de dúvida básica. Então fala para a gente, o que é essa religião? Explica para nós. Sim, vamos lá. O Santo Daime é uma bebida rebatizada, com o nome de Santo Daime, porque antes dela se chamar Santo Daime, ela se chamou Ayahuasca, que é na língua queixua, uma língua indígena. A bebida é um composto de plantas amazônicas, então ela é composta por uma folha da bacia amazônica, que existe na Amazônia, e um cipó, Banisteriopsis kaap, e a folha, que é a Psicotria viridis, que é de onde a gente entende que tem o DMT, que é de metiltriptamina, que é o princípio ativo que gera alguns efeitos psicodélicos, admirações, como são chamadas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E esses dois compostos, essas duas plantas que existem na bacia amazônica, são cozinhadas com água, num fogo, e se torna a Ayahuasca, uma bebida indígena, então, inicialmente. E em algum momento da história, uma pessoa, um seringueiro, neto de escravos, um senhor enorme, que trabalhava do Maranhão, chamado pela doutrina do Santo Dami de Bessirineu, ele conheceu essa bebida com os indígenas, e teve as suas mirações, que são visões, que existem a partir do uso dessa substância. Então, ele também fazia estudos religiosos, antes de conhecer essa bebida, e a partir dos seus estudos, da sua vida e dessa experiência que ele teve com os indígenas no meio da floresta, ele rebatizou, deu esse nome de Santo Dami. Então, assim, é muito complicado dizer o que é Santo Dami, o que é Ayahuasca, porque as histórias se misturam muito. Mas, depois dessa rebatização e dessa criação da religião do Santo Dami, que tem uma base cristã, então, muitas das crenças do Santo Dami vêm do cristianismo, porque era o que o Irineu, o mestre Irineu, estudava na época, e também do espiritismo, e ali da caboclagem também, da região amazônica. Então, é uma religião que mistura, uma religião eclética, que mistura essas crenças do cristianismo, do espiritismo, e aí, mais recentemente, outras vertentes, outras crenças, chegaram, porque o centro é muito amplo, é muito livre, as pessoas vão praticando e vão incorporando essas filosofias e crenças. Mas, antes desse mestre conhecer a bebida, ela era utilizada pelos indígenas e até hoje é. Então, até hoje, é chamada de Ayahuasca e tem vários outros nomes. Iajé, Oasca, Uni, e vários outros nomes dependendo da etnia, né? São inúmeros, não sei nem te dizer quantos. A religião nasceu mesmo, então, com esse mestre Irineu, depois que ele experimentou a Ayahuasca e teve essa visão. Você sabe me dizer um pouco do que ele viu e como é que ele processou essa experiência? Ele criou doutrinas a partir dessa visão? Você lembra um pouco, assim, da história? Sim. Bom, eu lembro o que eu aprendi o que é estar escrito, né? Porque isso aconteceu há mais de cenas atrás, então, é uma religião nova, mas hoje mais difundida tem no Brasil, no mundo inteiro, né? Até no norte do país é como um patrimônio, né? A cultura ayahuasqueira é um patrimônio ali do Acre, da região amazônica. e ele estava na floresta, ele trabalhava na demarcação de terras, né? Na época. Então, conheceu, nesse trabalho, conheceu esse grupo e, claro, que a gente tem que entender que todas as substâncias, né? Psicodélicas, que acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, elas, os efeitos têm muito a ver com o contexto que você está vivendo. A gente precisa entender o contexto que ele vivia na época, né? E o que ele acreditava, que é o sétio, o que ele trazia com ele já de crença, de vivência espiritual e isso, de alguma maneira, culminou nessa experiência de ver, né? Na lua, foi uma época que estava, um momento que estava na lua cheia, ele viu na lua cheia, porque era a lua cheia do dia, uma imagem de uma senhora. É o que é dito, o que é escrito nos livros da doutrina, né? Da religião. Uma senhora que depois ele veio a interpretar, a dizer que era, então, Nossa Senhora, né? A conhecida Nossa Senhora do cristianismo, né? E da religião católica, mais especificamente. E aí, com uma roupagem toda diferente, né? Diferente do que era comum ali, do que a gente vê nas imagens católicas e essa roupagem toda, essas cores, deu um tom ali para o que ele levou, né? A partir dessa experiência dele, que foi difundir o que essa senhora deixou para ele como ensinamento, né? E no qual ela dizia que ele poderia ter tudo o que ele quisesse dentro daquela bebida, né? Então, o nome Daime é um logativo, né? De Daime. Daime, amor. Daime, luz. Daime. Daime, o que eu peço. E aí, foi nessa conversação, nessa miração, nessa viagem, nessa experiência, né? De consciência expandida que ele teve, que ele recebeu essa... Que ele teve como missão, assim, de difundir, de expandir, então, para que as pessoas pudessem experimentar e viver, então, nas suas vidas o que ele estava vivendo e obter o que quisesse. Então, as curas, né? Se você peça, Daime cura, Daime isso ou aquilo. Então, foi a ideia inicial, assim. E aí, tem toda uma... Dentro dessa doutrina, né? Dessa religião, ela gira em torno das crenças, né? Nos santos, nos anjos, mas também nos caboclos, nas entidades, né? Dessas religiões espíritas e da religião católica. Tem incorporações também nas celebrações, nas reuniões? Tem como tem no espiritismo, na Umbanda? Olha... De entidades, assim, para fazer algum trabalho, para aconselhamento, de repente? Não, o ritual gira em torno de cantos, de entoações, que são... Aí... É complicado falar, né? De incorporações. É diferente de uma incorporação que você tem em outras religiões, da Umbanda, por exemplo, e da Mesa Branca, do Kardecismo, é diferente. Eu nunca vi um trabalho com incorporações do Santo Daime. Mas, como eu falei, as coisas vão se unindo. Hoje existe de tudo, na verdade, né? Então, assim, mais recentemente, as pessoas incorporaram algumas coisas. Mas essa doutrina, dessa forma, não é um trabalho de incorporação. Não é o típico, assim, de acontecer. Não é típico, é. E aí, tem algo do tipo, é uma reunião mais importante por semana, igual tem na Igreja Católica, né? Missa aos domingos. Tem algo assim? Alguns... Algumas regras, algumas diretrizes de como você deve viver, em... Sabe? Tem todo um protocolo, assim? Ou é algo um pouco mais aberto? Menos, sabe? Cheio de regrinhas e de... Me conta um pouco disso. É. Então, tem, existem. E aí que eu... Na minha história, né? Que é pessoal, é a Luísia aí falando. Aí que eu comecei a divergir um pouco, porque existem muitas regrinhas. Né? Que são positivas, eu acho, para muitas pessoas. Senão, não existiria a religião, né? Mas as regrinhas, existe um calendário, né? Eles fazem trabalhos de 15 em 15 dias. E aí, segue um calendário bastante cristão mesmo. Tem os dias dos santos, né? Santo Antônio, São Pedro, São João, o dia das... De Nossa Senhora, né? Isso é tudo comemorado, né? Então, eu gostava muito desses dias de comemorações, de festa, que eu sou bem festeira. Mas, tem outras coisas. Então, eles rezam o terço, né? Tem o... Rezo o terço, o Ave Maria, Pai Nosso, essas coisas bem... Bem católicas, onde eu... acabo divergindo um pouco por questão de crença mesmo, né? Então, é um grupo bastante... bastante crédulo, né? E é diferente porque incorpora um pouco de... de ideias do... dos caboclos e do espiritismo junto com essa... com esse cristianismo, assim. Então, é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas. isso tudo sob uma consciência expandida, né? Que eles chamam. Aqui seria... Eu não sei se é típico, né? Mas eu tô vendo aqui algumas cruzes, então, tem muitos elementos cristãos também. Aqui seria a Ayahuasca, será? Nessa imagem? Sim, sim. Aí seria a Ayahuasca no meio dessa cruz de caravaca. E as pessoas têm todo... têm uma roupagem, né? Que usa... Os homens usam um terno, uma roupa bem formal, calça social. As mulheres usam também uma roupa formal da época. É quase que, assim, eles chamam da escola da rainha, né? E essa rainha é a Nossa Senhora. Então, é... Isso, exatamente. É uma roupagem muito específica. As mulheres de saia. Então, é uma coisa que particularmente... O branco é predominante mesmo, então? Depende dos trabalhos. Esse é um trabalho mais comemorativo, assim, mais festivo. Eu tô falando numa linguagem mais aberta, sem muitos nomes da religião, pras pessoas entenderem, né? Senão fica difícil pra gente que é leigo, né? Isso, é. Porque tem todo um nome, uma narrativa com nomes muito específicos. Então, eu tô falando pras pessoas entenderem, irem entendendo um pouco, porque algo tá, assim... Existe uma expansão dessa religião, né? Então, antes, né? Quando eu conheci... Quando eu tomei o Santo Dime pela primeira vez, que eu tinha 15 anos, né? em 2007, era tudo muito, assim, obscuro, muito oculto, ninguém sabia nada, era uma coisa, assim... Ninguém nunca... E esse... Sim, essas são as folhas, e o cipó, essa mistura, né? Dentro de uma panela. E é dessa coloração meio amarronzado, meio avermelhado, assim? É, e tem várias colorações, assim, mas no geral, sim, é meio amarronzado, é a cor da terra mesmo, assim, né? E é gostoso? O sabor é bom? É, o sabor... Isso é... Dito, assim, no geral, não, mas... Pessoalmente, já... Já senti um gosto bom, né? Dependendo da apuração da bebida, mas no geral, tem gosto de terra, não é um gosto tão agradável, não é um gosto que a gente costuma, né? Ter aí no dia a dia. E quais são as crenças em torno do consumo do daime? É, o pessoal da religião acredita que é uma forma... Você deu o exemplo aí, talvez, de cura, né? Do daime, aquilo que eu peço. É algo que tem a ver com esse pedido para se realizar? Ou tem uma busca de autoconhecimento? O que que são as crenças em torno do consumo do daime? Tá. É... É muito complicado falar isso, assim, muito absolutamente, porque a gente está num contexto muito específico, né? Então, acho que a depender do contexto que você está, isso muda, né? E muda de indivíduo para indivíduo, que cada um vai buscar ali, né? Mas, assim, no geral, estou me pautando, assim, tentando entender aquele contexto originário, né? Do nascimento da religião. A ideia é você estar em... Eles não chamam de substância psicodélica, né? Muitas vezes, eu falando aqui, posso, né? Tá... Às vezes, até algumas pessoas se sentem ofendidas por a gente chamar de psicodélico. Eles chamam de enteógeno, né? Também não chamam de alucinógeno, chamam de enteógeno, né? De ter uma ligação com Deus, né? Teos, ter uma ligação com Deus direta. Então, eles entendem que a bebida é um portal, assim, é um ser divino. Eles entendem como um ser divino, como, né? Essa planta, essa mistura é algo divino mesmo e eles acessam Deus a partir da bebida, de ingerir essa bebida e, a partir disso, cada um pode ter, obter aquilo que, no caso da concepção, da ideia, da doutrina, você vai ter o que você merece, assim, né? Você pede, você vai ter o que você merece, então, é... Se não merece, então, não vai receber. Pediu em volta. Se não merece, você tem que trabalhar aí, né? Descer o lugar espiritual nos trabalhos de Santo Daime para merecer, né? Então, é a ideia que é passada, muitas vezes, dentro da religião, da doutrina. Acho que, assim, tem muitos detalhes, então, não tem como, obviamente, a gente hoje entender completamente. É uma doutrina muito rica. A gente vai ter aqui uma hora e vinte, uma hora e trinta, talvez, de conversa e não vai esgotar, obviamente. Jamais. Mas é mais ou menos isso. É você obter suas curas pessoais, entendimento sobre você mesmo e esse contato, né? Na religião, esse contato com o divino. É isso que se acredita que existe. Algumas pessoas falaram que tiveram algumas experiências e aí pagaram para experimentar a Ayahuasca, que foram a uma reunião do Santo Daime. Então, como é que funciona esse lance de dinheiro? Todo visitante tem que pagar alguma coisa para ter essa primeira experiência, para quem quiser ou não é para quem quiser. E quem é membro efetivo, tem uma mensalidade ou é como na igreja pagar 10%? Como é que funciona esse negócio de dinheiro, Luísa? Tá. Então, vamos lá. Vamos contextualizar, né? Acho que é importante... Todas as perguntas a gente precisa contextualizar. Então, a doutrina, a religião nasceu lá nos confins do mundo, né? A Ayahuasca já existia, utilizada pelos indígenas, né? Longe de uma religião e depois nasceu uma religião num lugar onde as pessoas, né? não acessavam muitas vezes a questão da saúde, médicos e remédios, né? Enfim, tratamentos efetivos para as suas mazelas. E, como em todos os lugares, quando você tem uma dificuldade de acesso à saúde, muitas vezes as pessoas vão buscar na religião um aparato que possa ajudá-las, né? De alguma maneira, né? Principalmente relacionado à saúde mental. Então, né? Você pode ver isso nas comunidades periféricas, por exemplo, o quanto de igreja que não tem, né? E o quanto que as pessoas vão buscar na fé, no pastor, na religião, uma cura, né? Uma cura espiritual, uma coisa para ficar bem. Então, nesse contexto, era muito diferente, né? Uma comunidade pequena, todo mundo trabalhando para poder plantar, para poder colher a medicina, para poder fazer o seu próprio remédio. Então, a visão de que essa bebida é uma bebida que trazia a cura, então era um remédio, né? Então, não tinha essa, muito essa relação de dinheiro e tudo mais. Quando isso vai para os centros urbanos, hoje, né? Com a globalização da Iwasco, isso vai para outros países, né? E aí, os gringos querem acessar de qualquer forma, enfim, sem entender muito bem, porque ouviu falar alguma coisa interessante e tal, e vai para contextos, assim, onde tem um monte de branco com dinheiro, que quer viver uma experiência mística, aí a coisa muda de figura, né? Então, existe essa, essa, essa coisa diferente, assim, existe o uso da Iwasca do Santo Daime nesses contextos mais originários, vamos dizer assim, iniciais, e existe esse contexto mais expandido, urbano, e hoje, assim, eu tenho visto muita gente fazendo cerimônia com a Iwasca, e aí, pessoas que não sei de onde vêm, não sei se tomaram algumas vezes, e aí começaram a servir a substância, e as pessoas cobram, mas os centros mesmo, que são filiados, vamos dizer assim, que são, que se reportam a esse núcleo maior, né, da religião mesmo, tem toda uma organização de tesouraria, né, tem a parte fiscal, e existe uma, uma colaboração, né, dos membros, e existe uma colaboração, um valor que você pode, né, pagar lá, se você tiver, se você não tiver, ninguém vai te impedir, né, de tomar, se você tiver passado pelo processo de anamnese e tudo mais, mas porque... o processo de anamnese, então, para ver se você pode ser inserido ali no ritual. Principalmente pela questão da bebida, né, não tanto pela questão do espiritual, porque envolve uma substância, né, que tem efeitos, né, no corpo, efeitos na mente, então tem essa, essa anamnese, ou deveria ter... cuidado, né, eu acho interessante, porque, de repente, eu sou muito sensível com substâncias psicoativas, muito sensível, depois vou te contar, tem umas histórias cabulosas, daqui a pouquinho, você conta primeiro, depois eu conto as minhas, tá brincando. não, mas realmente, assim, alguns lugares tem mais, outros lugares tem menos, assim, cuidado, eu sou uma pessoa, assim, que sou crítica de lugares que não tem cuidado nenhum, porque a minha primeira experiência foi muito ruim, porque eu era menor de idade e eu não tinha anamnese, então, assim, mas isso foi em 2007 também, depois disso, muita coisa ruim aconteceu, e aí as pessoas, os dirigentes, os grupos, tiveram que perceber que, assim, poxa, a gente não tá mais num contexto ali da nossa comunidade, ribeirinha, no meio da Amazônia, fechada, é quase inacessível, a gente tá num contexto urbano com um monte de gente, com vários problemas que a gente não conhece e buscando cura a qualquer custo, então, é esse cuidado que eu sinto maior, né, de uns tempos pra cá, e a questão do dinheiro, assim, obviamente que a gente precisa ter uma colaboração, né, imagino, qualquer grupo religioso ou não, porque é um espaço, tem que manter as coisas, tem que manter, exato, o foda é quando isso se torna um mecanismo abusivo, onde você vai extrair dinheiro com ameaças ou com falsas promessas pra se enriquecer, mas eu não sei se você já viu ou ficou sabendo de algum centro em que isso rolou, esse abuso na esfera financeira, mas eu recebi aqui a Natasha Mirra, que você deve conhecer, imagino, eu não sei, do círculo místico, que ela teve algumas experiências em alguns centros que ela viu que tinha muita relação abusiva ali, que tinha abuso de poder, de autoridade, questões mais relacionadas à sexualidade também, ela falou, Daniel, tem centros e centros, não dá pra falar assim, ah, o Daime é super legal e tal, pode ir tranquilo, depende, então, essa foi a mensagem que ela passou pra gente, tem alguns centros que funcionam como seitas, que tem traços ali realmente de manipulação, alienação, e tem espaços, tem centros que são super bacanas, que, nossa, eu super apoio e visito de vez em quando, então, ela passou um pouco dessa mensagem, você concorda com isso, que tem centros e centros também? Concordo, perfeitamente, concordo, com certeza, porque você está numa religião, eu não estou mais ali convivendo e vivendo isso, praticando, não sou mais praticante, mas você não pode se alienar e ser hipócrita e dizer que não existe, quando claramente existem casos, e casos até que foram pra mídia, casos graves, e acho assim, cada vez mais eu vejo que isso está aumentando, porque as pessoas estão abrindo centros sem respaldo, sem nenhum tipo de trajetória, sem conhecimento suficiente para sustentar essa história, para sustentar um monte de gente vindo buscar curas e se tratar e servindo uma medicina que nem mesmo a pessoa conhece os efeitos básicos que ela pode causar e as consequências, talvez, para pessoas que não têm, não deveriam tomar, que eu acho que não é para todo mundo, então concordo completamente com essa questão, existe, infelizmente, pessoas ruins, pessoas narcisistas, pessoas psicopatas nesse meio, que vêm como uma forma de tirar algum tipo de vantagem, existem pessoas muito boas, sérias que acreditam, que vão pela fé e que ajudam as outras pessoas e que estão nessa luta há muito tempo, mas tem pessoas que não. Então, quando você tem uma pessoa dessa no meio com muitos seguidores, vamos dizer um tipo de guru, um tipo de padrinho, um tipo de madrinha, ou sei lá como queiram chamar, que tem esse perfil, é muito perigoso, porque essa pessoa realmente faz estragos na vida de muitas, no sentido de manipular, de tirar mesmo esse proveito patrimonial, às vezes vê que esse seguidor está chegando e tem um problema grave de saúde mental, física, que é cura, e essa pessoa, e é muito sutil, não é assim, me dá o que você tem que eu vou te curar, e aos poucos você vai manipulando mesmo com as falas, faz isso, faz aquilo, e na questão sexual é muito complicado, porque às vezes as pessoas, no geral, mulheres, vão buscar tratar, estarem melhor consigo mesma depois de uma vivência de abuso, já numa relação, ou um abuso sexual, então acho que até talvez falar disso aqui é um gatilho, talvez para algumas pessoas, mas vão buscar, e infelizmente podem chegar num lugar onde tem ali uma pessoa despreparada que diz, olha, você tem isso, então a gente vai precisar fazer um trabalho espiritual, de limpeza, onde você vai ter que, enfim, aí propõem coisas relacionadas a atos sexuais, ou coisas do tipo, e a pessoa está desesperada, está preocupada, está querendo se tratar, e qualquer coisa. Vamos de Deus, tanto que esse cara, exato, é nesse nível, então tem muita coisa assim, infelizmente, mas não podemos generalizar, não, não podemos generalizar, exatamente, não sei se você conhece a Tati Badaró, que teve aqui também, e fez o seu relato de uma experiência super traumática, numa seita, num grupo espiritual, envolvendo esse tipo de coisa, assim, é muita coisa punk, né, inclusive aqui, me lembrou do Sam Harris nesse livro Despertar, que ele menciona que o papel de guru atrai um número desproporcional de homens narcisistas, então assim, fiquem de olho, cuidado, porque, mais uma vez, não dá para generalizar, como a Luís falou, mas fica de olho se estão te privando demais, estão podendo muito ali a sua liberdade, estão te exigindo uma grana, ou contatos ali mais sexualizados, esquisitos, que você pode estar caindo na lábia de um charlatão, de um guru aproveitador. Luís, conta um pouquinho da sua trajetória pessoal agora para a gente, você falou que conheceu então o Santo Idaime aos 15 anos, quando experimentou a Ayahuasca, como é que foi essa entrada, assim, isso impactou como na sua vida, a sua família falou que está massa, porque estavam também, não foi? Conta para a gente um pouquinho isso. Tá, foi bem curioso, assim, como eu falei, a minha primeiríssima experiência, hoje eu digo, que bom que aconteceu, enfim, mudou minha vida, me atravessou de uma maneira que talvez não estivesse aqui falando, não seria quem eu sou hoje se não tivesse tido essa primeira experiência, mas foi uma experiência muito ruim, muito traumática, foi, na verdade, depois de muita terapia, para eu conseguir integrar, entender o que aconteceu, eu entendi que foi um retrauma. Por quê? Na época, eu vivia um luto, uma perda que eu tive na minha família, de uma pessoa, uma figura muito importante para mim, fundamental na minha vida, na minha história, na minha construção de ser humano, e essa pessoa se foi, faleceu, e eu, então, a partir daí, comecei a me sentir à deriva, era uma adolescente, assim, muito, vivia uma vida meio sem sentido, tinha uma revolta, por quê? Uma revolta que não era declarada, aquela revolta, assim, mas por que isso? Por que isso aconteceu? Então não faz mais nada sentido, então não tomo mais nem com nada, e aí, assim, vivia aquela vida meio sem sentido, não estava nem aí. E aí, acabei chegando nesse lugar, no lugar do Santo Daime, e não teve uma anamnese, não teve um questionário, não teve uma conversa, uma preparação, não sabia que eu ia tomar alguma coisa, que eu ia tomar um chá, então, o nível do despreparo, eu nem sabia que tinha um chá, isso aí não está acontecendo mais, espero, que isso não aconteça mais nos lugares, mas foi há muito tempo atrás, mas, assim, muito complicado, uma menor de idade que vai tomar uma substância que está ali, estava sem meus pais, e simplesmente o ritual começou, eu não tinha referência do que ia acontecer ali, achei esquisito, achei meio divertido, tinha uns tambores tocando e eu não tinha entendimento nenhum sobre religião de matriz africana, eu falei, uai, o que é isso? É macumba? O que está acontecendo aqui? Aquele preconceito horrível, feio, assim, até, hoje eu falo, mas, assim, é o que aconteceu na época, não tinha, não sabia que ia bater um tambor, não sabia, aí tinha umas bandeirinhas penduradas, é uma banderola, que é uma decoração meio típica, assim, do interior do Nordeste, do interior da Amazônia, eles usam bastante esse tipo de decoração, e aí isso se reproduzia nas igrejas ali de Santo Daime, e aí eu falei, ué, será que isso era no Réveillon, foi no final do ano, eu falei, essas bandeirinhas, será que esqueceram desde São João as bandeirinhas ali? Enfim, e fiquei naquela, pensando, o que é isso? olhando para os elementos ali que existiam na mesa, nas coisas, eu não estava entendendo aquele monte de elementos diferentes, coisa que combinava, coisa que não combinava, enfim, passou, é, tipo isso mesmo, bem colorido e tal, e o bailar, as pessoas dançando, com essas roupas brancas, todo mundo mesmo a roupa, eu, isso, passaram-se seis horas, e eu nessa, né, estava meio que bailando, esse dança, dança, chama-se de bailado, se chama bailado dentro da doutrina, né, da religião, e eu comecei a dançar, também tentar, acompanhar naquele ritmo, depois de seis horas, teve uma pausa, um intervalo, onde todo mundo parou, o som e tal, saíram para fora desse local, da igreja, e vieram me perguntar, e aí, está tudo bem com você? Gostou do chá? Está bem? Está sentindo bem? Eu falei, o que é? Chá? Que chá? Ué, você não viu que tem um chá aqui? O santo daime, o chá, se não tinha uma fila ali? Eu falei, a vi, mas ninguém me chamou para a fila, então eu não fui. Ah, mas você pode, se você quiser, você quer? Eu falei, ah, tá bom, o chá é legal? É, é legal. E assim, chá para mim era chá de camomila, chá de hibisco, de hortelã, não fazia ideia que tipo de chá que era. Bastante despreparado, muito jovem, sem a menor ideia do que estava fazendo ali. Eu achei que eu estava indo para um lugar, uma virada, um réveillon, qualquer. E aí... Era festa ali na sua cabeça. Hoje eu dou risada, mas isso é uma tragicomédia, porque foi meio trágico. Depois que voltamos, eu fui lá para essa fila e tomei o chá. Aí começou a história, porque aí eu comecei a sentir os efeitos físicos, psicológicos, e não entender nada do que estava se passando com o meu corpo. Eu não entendia, porque eu estava sentindo o corpo daquele jeito, as coisas que eu estava... Eu não estava entendendo o que as pessoas estavam cantando ali, e começou a ficar pior ainda quando eu tomei o chá. E eu comecei a ficar muito desesperada. Daí, na minha ideia, qual foi a minha interpretação do que estava acontecendo? Que eu tinha morrido e que ali estava a minha alma, eu estava numa espécie de umbral, de limbo espiritual, que não estava na terra, mas também não estava no céu. E aquele lugar, as pessoas estavam em volta de um lugar e estava todo mundo cantando para subir. Se você conseguisse chegar ali naquele centro de luz, você subia para o céu. Senão, você ficava ali naquele limbo, eternamente cantando e naquela rolaia ali. E, enfim, depois eu fui entender que isso tem muito a ver com o que eu vivi, realmente, naquele dia. Porque naquele dia, eu morri. A Louise, antes de tomar o chá, morreu mesmo. Simbolicamente, eu morri. Mas até eu entender, durante a experiência, que eu não tinha morrido, que eu estava sob efeito de uma substância, eu fiquei muito desesperada. Aí eu saí correndo. Eu saí correndo, deixei minha bolsa, deixei minhas coisas todas lá dentro e tinha uma escadaria muito grande. Eu saí correndo para uma escadaria muito rápido. Eu, em algum momento, parecia que meu pai tinha me chamado, ouvia ele falando meu nome e saí correndo atrás. Eu preciso ir embora, eu preciso voltar para a terra, eu preciso ir embora, não aceito morrer. E aí uma pessoa que era do local, cuidava, que se chama de fiscal, uma pessoa que auxilia as outras que estão passando por situações como eu estava passando, difíceis, ela foi atrás de mim, tudo tentou me ajudar, voltar, calma, isso vai passar, tem um tempo, e eu estava totalmente perdida no tempo, não sabia quanto tempo eu estava ali, quanto tempo ia demorar, não conseguia entender e muito desesperada. E eu estava vivendo um sentimento de abandono muito grande, uma sensação de abandono assim que eu estava vivendo um luto, eu já estava vivendo isso na minha vida, esse abandono, então isso tudo eu estou contando para você, tudo mastigadinho, tá, Daniel? Tudo assim, depois de anos de terapia, para entender isso. E isso aprofundou esse abandono, nessa hora que eu fiquei sob o efeito da substância e pedi um abraço, pedi um abraço para me sentir acolhida, né, que é uma coisa que eu estava precisando na hora, e eu não tive esse abraço. A pessoa se afastou, deu um passo para trás, isso foi assim, aprofundou assim, a minha sensação de abandono muito mais, porque naquele momento, naquele momento eu precisava daquilo, né, então, e isso tudo porque existe essa concepção de que se você pega na pessoa, encosta a mão, se troca energia, essas coisas, enfim, sendo isso verdade ou não, naquele momento eu precisava dessa energia, eu precisava dessa troca, desse abraço, e não aconteceu. Então, por isso que hoje eu falo, a preparação das pessoas que estão cuidando é muito importante, o entendimento de como uma pessoa sob efeito da substância ayahuasca ou qualquer outra substância psicodélica é muito importante, se ela está passando por uma situação dessa de abandono, se sentindo perdida, e você afasta mais, se você não dá o que a pessoa está precisando, você pode atrapalhar mais o processo dela, o que aconteceu comigo. Foi um retralma, eu senti mais perdida ainda, fiquei totalmente confusa, fiquei chorando, desesperada, eu gritava, enfim, depois de um tempo foi melhorando, e só passou mesmo, assim, esse desespero quando eu tive o... eu vomitei. Que é o que eles chamam... Porque jogou as substâncias para fora. Não, não necessariamente, porque a substância não sai com essa... Você vomitar ou você fazer uma limpeza no banheiro, isso não vai tirar a substância do seu corpo, já está no seu sangue. É, já está no seu cérebro, né, enquanto você tem ali essas experiências, já está em atuação. E vai ficando. Mas não tem, talvez, uma quantidade ali que pode ainda ser absorvida para durar mais tempo, talvez, a experiência. Mas o fato é que melhorou depois que você vomitou. O fato é que melhorou. E é interessante que na cultura indígena e na cultura do Santo Daime, que tem uma cultura ayahuasqueira, eles entendem esse vômito, que a gente chama de vômito, mas eles chamam de limpeza ou purgação. Eles entendem como uma limpeza mesmo, lapurga, que eles chamam, seja por cima ou por baixo, você faz uma limpeza, sai do seu corpo alguma coisa ali e, no geral, e depois disso, dessa primeira limpeza que eu fiz com essa substância, eu fiz muitas outras. E sempre tem essa... Depois eu consigo entender. Hoje eu consigo entender, às vezes, o que eu estou colocando para fora. E dá um significado para o que eu estou colocando para fora. E muitas vezes não é uma coisa física, muito física. É muito doido falar. Eu entendo que, para quem nunca teve experiência, é muito doido falar. E, realmente, se a gente quiser compreender com a lógica, com essa lógica materialista, com essa lógica que a gente tem das coisas, a gente vai falhar, miseravelmente, porque a gente só consegue compreender essas coisas quando a gente tem essa experiência nessa lógica dentro desse contexto. Porque eu não consigo explicar por que que, quando eu faço uma limpeza, eu entendo o que é que eu estou limpando. Eu não consigo explicar isso. Mas pode ser esse processo de dar significado, pode ser tudo isso. Mas, enfim, é muito doido falar, mas foi isso que aconteceu comigo nessa primeira vez. Melhorou um pouco e como eu sou muito teimosa, depois de uma experiência traumática dessa, eu voltei e eu continuei. É isso que eu ia te perguntar, porque quem tem algumas experiências muito ruins assim, às vezes, passam longe. Eu tenho amigos que tiveram contato com maconha e tiveram uma bad, assim, e tal, e nunca mais experimentaram que, pelo amor de Deus, o negócio é ruim demais. Eu já tive uma bad numa rave na minha adolescência, então eu fiz alguns usos ali, né, de algumas coisas. E eu tive um pouco de paranoia. Eu cismei que, eu vi, na verdade, não foi alucinação, tinha mesmo ali um homem com uma mulher mais velhos e eu interpretei que eram pessoas do juizado de menor. E aí ia pegar geral lá, né, menor de idade e tal, e eu saí informando todo mundo, juizado chegou a gente e tal, vai demorar lá umas, sei lá, vinte minutos, trinta pra, Daniel, calma, aquela é o tio do nosso colega que promoveu o evento, é o dono aqui da fazenda, relaxa e tudo. Depois disso, eu tive experiências muito boas, incluindo achar que eu podia ser Deus e me programei pra esquecer disso. Olha o nível, né? E depois, sensações muito boas de plenitude, de alegria, e achar que eu tava entendendo todos os mistérios do universo, assim, ter experiência de compreensão de tudo, um êxtase, muito maluco. Então, eu queria te perguntar isso, existem experiências similares? Eu não tô querendo dizer aqui, tá, Luiz? Espero que ninguém leve a mal, nem você, querendo falar que, olha, essas substâncias que a galera usa em raves, é a mesma coisa, é kayahuasca, tá, eu não tô querendo fazer juízo assim, falar que é uma droga como qualquer outra, embora eu tenha a minha opinião, que você sabe, né? Mas tem algumas experiências nessa onda também mais positiva de caraca, que prazer, que alegria e tudo, e gente, mais uma vez, tá, não estamos falando aqui que vocês têm que usar, que isso é, né, qualquer substância, que pode ter coisa interessante, muito prazerosa, no uso de algumas coisas, mas tem os riscos também, a gente vai falar de riscos daqui a pouco, e não estamos aqui incentivando ninguém a fazê-los de nada, tá, a gente tá compartilhando experiências, e só pra maiores de idade, né, como eu avisei lá no início da live, vocês conhecerem um pouco da religião, principalmente, mas conta um pouco aí, você teve outras experiências que foram diferentes dessa, então? Tá, sim, eu acho muito legal o que você tá falando, por isso que eu admiro o seu trabalho, a sua forma de conduzir, porque assim, o seu favor da gente, cada um pensar o que, o que entende, o que, a gente tem que ter essa liberdade de pensamento, né, assim, as pessoas se ofendem, ah, mas você tá falando da Ayahuasca, do Santo Daime como isso, como aquilo, eu vi um negócio assim, da galera falando assim, o pessoal do Santo Daime, né, falando assim, Santo Daime não é Ayahuasca, porque o Santo Daime é uma receita um pouco modificada, assim, uma coisa assim, que tem uma forma de se fazer e tal, que o mestre meu, e tal, ele que fez, depois que ele conheceu, ele fez e modificou, então não é mais Ayahuasca, é Santo Daime, se você for tomar dessa forma, não é Ayahuasca, é Santo Daime, mas eu fico pensando, pô, mas são os mesmos ingredientes, né, você não mudou, você não colocou outra planta, não é nada, existem algumas variações, mas no caso da Ayahuasca, não, são os mesmos ingredientes, você faz de uma forma, usando água e fogo, cozinhando ali, alguma coisa, alguma forma diferente, que você muda, não deixa de ser Ayahuasca, não deixa de ser aquela substância, não deixa de ser aquela planta, é igual o ovo, você pega o ovo, você faz ele frito, você faz ele cozido, você faz ele omelete, ovo mexido, mas não deixa de ser ovo, tudo é ovo, ovo mexido, ovo cozido, tudo bem, diferente, mas é ovo, então continua, é meio, fiz essa comparação meio esdrúxula, assim, para dizer, o Santo Daima e a Ayahuasca, conceitualmente, não são iguais, né, porque essa questão do contexto é muito importante, você está dentro da religião, que tem um setting ritualístico, que tem crenças ali, que tem, então, assim, é uma coisa, o Santo Daima é uma coisa, a Ayahuasca, no contexto indígena, dentro de uma aldeia, na floresta, é outra coisa, mas a substância, a gente precisa entender que as moléculas são as mesmas, né, você não está com, salvo essas exceções que mudam a planta, a molécula é a mesma, tem ali as beta-carbolinas, tem ali o DMT, tem ali a água, são as mesmas moléculas, muda conceitualmente, o contexto modifica tudo, então, isso que você está falando, ah, tive bad trip na rave e tal, não estou querendo dizer que uma coisa é outra, também acho que é bem diferente, o contexto é muito diferente, mas, assim, eu acredito, agora a Louise falando, tá, gente, essa é a minha opinião, e ponto final, discorda, quem quiser discordar, assim, sabe, eu, sinceramente, depois de todas as experiências que eu tive com o Ayahuasco, com o Santo Dami, e outras substâncias, eu acho que, eu tive, assim, por volta de umas 300 experiências, assim, e eu acho que não quer dizer que você teve mais ou menos experiência, que você tem mais ou menos entendimento, não acho isso, mas, de acordo com o que eu vi, eu acredito hoje, tá, então, eu acredito hoje que a gente pode ter experiências tão similares, assim, desse acesso, né, ao, como você falou, ao todo, ao divino, essa instância do místico, com substâncias sintéticas, né, que, com essas substâncias que são, às vezes, utilizadas nas Reibes, mas, talvez, não exatamente essas, um nível mais puro de substância, como o LSD, como outras, né, os psicodélicos clássicos, a psilocibina, eu acredito que, que sim, é possível, e, e os estudos têm mostrado que, que é possível, né, assim, ter experiências tão boas quanto com uma substância natural, com o ayahuasca, acho que é possível levar para esse âmbito ali da, do divino, como você está falando, e, e existe, sim, é, experiência mística, né, uma das, das, das vivências, né, transformadoras que as pessoas têm, hoje até tem uma escala que mede, assim, se a pessoa teve ou não uma experiência mística, né, ou uma dissolução do ego, é, isso leva a uma transformação, então, existe um estudo que mostra que, quanto mais mística for a experiência da pessoa, né, o benefício, assim, a longo prazo, depois, né, do efeito da substância, é maior, quanto mais místico, melhor ela se sente a longo prazo, então, assim, muito doida essa relação, né, essa correlação, então, você tem estudado, né, artigo científico sobre o tema também, outro dia a gente vai fazer uma live só sobre isso, viu, só na parte aí da ciência e da psicoterapia e coisas que podem vir para daqui algumas, não sei se eu posso falar décadas, talvez poucos anos, porque já tem coisas sendo experimentadas aí do ponto de vista científico também, não só do ponto de vista da substância, mas muito legal, mas muito legal, Luiz, isso que você está trazendo, porque tem gente que vai buscar ter essa experiência com o Daime, com a Ayahuasca, mas nesse contexto que eu busquei experimentar algumas coisas na minha adolescência, na minha adolescência eu queria entender o que era esse negócio que a galera ficava falando, né, de, nossa, mas é uma alteração de consciência e tal, e aí eu fui encontrar isso em raves, então eu tive ali umas três experiências em raves e tudo, e o negócio é realmente diferente, é uma experiência, como é que vocês chamam, né, não ordinárias, ou não sei se isso é só no contexto... Não ordinária de consciência. De consciência, né, mas existe também aí esse contorno religioso, que, e o contexto, né, que significa essa experiência de uma outra maneira, e talvez até mesmo a experiência qualitativa seja bem diferente. E você teve experiências, assim, que foram transformadoras do ponto de vista de quem sou eu, o que eu estou fazendo com a minha vida, não sei, se quiser contar, compartilhar algumas coisas, se não, tudo bem, tá, também não quero ser chato e te... Não, é, nossa, eu tive muitas experiências, assim, de, como você falou, de estar no momento e se sentir numa conexão muito grande, sentir... Eu acho que, não só eu, mas são relatos muito comuns, assim, né, são... Até quem já fez uma experiência, né, com a Ayahuasca, ou com a outra substância similar, é muito clichê falar, né, que a gente se sente em contato com o todo, a gente se sente em contato com o que... o que a gente chama de divino, ou qualquer outro nome, né, que seja, assim, uma consciência superior, algo maior, e aí isso traz uma calma, assim, uma tranquilidade, né, pro ser, né, assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, uau, eu sou uma coisinha, eu sou um nada, e eu tô nesse universo enorme, e que lindo, que ótimo, não tô mais com medo de ser esse nada, esse grão de areia que eu sou, né, então, assim, de... Eu tive muitas experiências, de ficar na grama, né, assim, nossa, que delícia essa grama, e de a grama me engolir, eu ser parte da grama, e parte do... Então, assim, muitas coisas, assim, de sensações físicas, e as minhas viagens, minhas experiências, no geral, sempre são, sempre foram, né, no geral, muito mentais, assim, sabe, de viajar mentalmente, de viajar na consciência mesmo, e outras pessoas, né, relatam experiências muito visuais, né, com os olhos fechados, de ver muitas coisas, e ver elementos, elementais da natureza, ver anjos, ver alienígenas, ver entidades, né, assim, isso tudo, eu acho que tem a ver com o contexto da pessoa, o que ela já leu, o que ela já entrou em contato, o que ela gosta, tudo isso, né, o que ela viveu naquela semana, porque é uma experiência muito, assim, às vezes, similar com o sonho, né, assim, parece que você tá sonhando acordado, só que a diferença, eu queria até, não sei se você me perguntou isso aí, eu não falei, mas você vai perguntar, mas tem uma diferença interessante da gente pensar, assim, as substâncias psicodélicas ou enteógenas com o alucinógeno, não sei se você perguntou isso daí, ou se eu posso falar? Não, mas pode falar, acho que é interessante fazer essa diferenciação. É, porque as pessoas falam, assim, a galera do Santo Dime se ofende e fala o alucinógeno, né, e tem gente que fala, não, é substância alucinógena, né, você fica alucinado, mas é importante a gente dizer que a alucinação é um efeito, muitas vezes, é um sintoma, né, patológico, onde a pessoa, às vezes, que tá numa psicose, ela tem uma alucinação auditiva, visual, tátil, né, então ela alucina, ela vê coisas que não existem, que não estão ali, ela ouve coisas que não estão ali, ela pode sentir coisas, né, sentir cheiro de coisas que não estão ali, e ela não consegue distinguir, né, isso da realidade que ela tá vivendo, então ela tá fazendo uma alucinação, tá alucinada, vendo coisas, ouvindo coisas que não existem. Na experiência psicodélica, ou de consciência expandida, ou de consciência inordinária, no geral, né, essas visões que existem, elas são, as pessoas conseguem distinguir, a gente distingue da realidade, então é possível que eu esteja ali, na minha viagem, na minha tripe psicodélica, ou na minha viagem teógena, na minha miração, vendo Maria, vendo um anjo, vendo um alienígena, qualquer coisa assim, e eu sei que aquilo, é efeito da substância, eu sei que eu tô na miração, eu sei que eu tô na, ou na, no efeito, né, eu tenho vários nomes pra esses efeitos, mas eu sei que eu tô sentindo isso, por conta que eu ingeri uma substância, eu sei onde eu tô, eu sei o lugar que eu tô, eu consigo me situar na minha realidade, eu sei quem eu sou, eu sei meu nome, eu sei, eu sei de mim, né, eu não dissocio, não é, não dissocio da realidade, não perco, não fico fora da realidade, alucinando, então isso é uma coisa muito importante de se dizer, porque existe sim na literatura ainda esse nome alucinógeno, a substância alucinógena, existe muito, mas está caindo em desuso cada vez mais, e os pesquisadores que estão aí na fronteira do conhecimento, que estão aí fazendo pesquisas com as substâncias, não têm usado mais alucinógenos, têm usado psicodélicos, né, ou enterógenos, mas no geral psicodélicos têm usado muito mais, têm sido mais usados, então acho que é interessante fazer essa diferenciação, porque alucinógeno fica bem pejorativo, bem assim, patológico, sabe, que não condiz muito bem com o que realmente as substâncias geram de efeitos subjetivos. Legal. Uma coisa que o Sam Harris fala nesse livro, e quem tiver de curiosidade, tá, gente, ele aborda, inclusive, vários desses temas que a gente está comentando aqui, não o Santo Daime, né, mas algumas dessas experiências que a Louise está descrevendo, e que eu tive um pouquinho também ali na adolescência, conheci um Kadim, de uma forma científica, pela filosofia, traz um pouco do budismo, e sem levar muito para o sobrenatural, né, ele acredita que tudo é uma construção do nosso cérebro, e que, inclusive, a meditação é uma forma de a gente chegar a essas experiências sem o uso de uma substância. E esse foi o meu caminho, viu, Louise? Eu acho que eu não tinha te contado ainda. Que legal. Mas depois que eu tive várias dessas experiências estranhas, assim, na maioria das vezes foram bem positivas também, assim, de plenitude. Eu lembro que eu tive uma experiência, você falou aí dos elementos, né, que fazem parte da nossa vida. Elementares. É da nossa familiaridade, que eu estou dizendo assim, que podem aparecer e tudo. A única vez que eu tive alguma coisa mais visual foi com o Predador daquele filme. Conhece o filme do Predador? Foi só o Predador que apareceu ali, não sei se era um pé de goiaba, era um áfrica. É, que a gente estava subindo enquanto os nossos amigos tocavam reggae até amanhecer. Foi linda essa experiência. Mas eu tive esse momento de ver só o Predador ali em cima, assim, meio transparente, aquela coisa. Ficou terrível. E depois eu comecei a ter práticas com meditação e tive muitas experiências, algumas semelhantes, outras com outras conotações, mas muito diferentes da experiência ordinária, assim, de consciência, né? Uma coisa, assim, muito, muito de parecer que eu estou saindo do meu corpo, de ter um êxtase, assim, muito, nossa, bombante, assim, de tanto uma coisa meio de baixo pra cima, ali naquelas regiões, mas também de uma coisa mais geral, do tipo, eu perdi o controle do meu corpo, eu estou num lugar totalmente preto, e aí eu começo a ter o poder, tipo, o Goku do Dragon Ball. Então, é bem outra referência aí pra mim, que eu adorava Dragon Ball Z. Aí eu comecei a jogar jatos de energia pra lá e pra cá, e acordei maravilhado com aquilo. E caralho, será que existe uma outra dimensão? Na época eu estava em busca, né? De respostas e tal. E aí eu comecei praticamente a meditação pra ter essas experiências, porque eu sempre fui cagão de surtar, né? De ter uma experiência assim. Eu tinha um tio que teve esquizofrenia, então ele teve muitas experiências com cogumelos, eu morria de medo de ter o mesmo destino, né? Então, isso acabou me fazendo ter uma experiência mais breve com substâncias, e depois buscar na meditação algumas outras respostas daquilo que eu buscava, né? E no final das contas, eu tive uma experiência que eu me vi saindo do meu corpo, só que o meu corpo estava na cama errada durante a minha experiência ali, né? Que isso? Eu estou ali, deitado na cama e tudo. Só que eu me vi deitado na minha cama, sendo que naquele dia específico eu me deitei na cama do meu irmão. Então, houve uma contradição entre a realidade, a cama em que eu realmente estava deitado, e aquilo que eu vi. E essa foi uma das experiências anômalas que eu tive na minha trajetória que me fizeram ficar em dúvida se tudo não era uma construção do meu cérebro, no final das contas. Tanto as coisas com as substâncias na minha adolescência e depois com a meditação. Então, minha pergunta, desculpa, depois de contextualizar muito, né? Para compartilhar um pouquinho da minha trajetória também. Você considera que essas experiências possam ser só produções do nosso cérebro, de repente, das substâncias ali como a ayahuasca, que você, de vez em quando, faz uso? Ou não? Você acha que deve ter algo além? Que tem coisa ali que não dá para imaginar que é só produto ali de química cerebral? O que você pensa sobre isso? E não estou aqui para debater não, tá? Sim, sim. A gente falou um pouquinho antes, assim. E é isso. Eu também não estou aqui para defender um ponto. Não, isso é espiritual? Não, isso é mental? O que eu penso sobre isso? Eu penso que isso não me importa mais, sabe assim? Eu não tenho interesse de morrer sabendo se isso é espiritual ou se isso é mental, porque eu já também tive muito essa busca. Até quando você falou, ah, eu sempre fui cagão, não quis entrar muito porque tenho na minha família uma vivência, né? Eu também tenho na minha família um tio, inclusive, com vivências, né? Muito, assim, fora, também por conta da esquizofrenia, um querido, que eu amo e admiro porque eu troco quatro ideias, assim, e, né? Sem substância, a gente vai para vários lugares, assim, viaja, assim, nas ideias, mas eu fiquei curiosa também, né? Fiz o caminho contrário que o seu. Ao invés de me afastar, eu falei, não, eu vou entrar na loucura mesmo, eu quero me misturar, eu quero entender o que que dá, onde vem essa loucura? E aí me joguei. Mas, assim, não sei te responder exatamente o que que eu penso, se é mental, se não é, ou se é espiritual, não sei. Eu também tenho essa busca, eu acho que eu vou ter essa busca até morrer, e até morrer eu nunca vou descobrir. Eu tenho, assim, plena convicção que hoje eu estou mais tranquila com isso, né? Assim, eu não posso dizer que é uma coisa ou outra, eu acho que o benefício da dúvida me move, ele me alimenta, ele me ajuda a buscar cada vez mais, e poder trocar com você que não acredita, com uma pessoa que acredita muito e que jura de pé junto que é, e que traz também experiências, né, que são, né, reveladoras, e eu acredito nas duas pessoas, quem não acredita e quem acredita, mas fico com essa dúvida e preciso estar confortável com ela, né, assim, acho que a gente não vai mesmo conseguir comprovar se é uma experiência espiritual, se é uma experiência mental, não sei se é possível, se um dia, né, a ciência e as vivências espirituais se convergirem mesmo e a gente conseguir entrar num consenso, legal, mas eu não tô muito preocupada com isso, acho que, assim, a minha preocupação é me integrar a essas experiências, por exemplo, se vem alguém na clínica pra mim e fala, poxa, eu tinha uma experiência e vi o predador e tal, e o que que isso significa pra você, o que que isso faz sentido na sua história, isso te assustou, isso te deixou com medo, o que que você tá vivendo, acho que você poder integrar isso e dar sentido às suas experiências é importante, é interessante, e é esse processo que é terapêutico, assim, que eu vejo na clínica e que foi pra mim, dar sentido às minhas experiências e aí não importa se é por meio da filosofia budista, se é por meio da espiritualidade X ou se é por meio da neurociência, se é por meio, sabe, não é uma coisa que hoje eu já quis, já quis entender e defender, mas hoje eu não, e aí é ingrato essa posição um pouco, né, porque as pessoas falam, pô, Luiz, sai do seu muro, né, quem não acredita fala, mas peraí, por que que você ainda tem dúvida? E quem não acredita fala, não, você não pode duvidar, porque é, enfim, é uma posição bem ingrata, mas enfim, é isso, eu não, eu tô com todo mundo. Eu adoro hipnósticos, eu acho legal, eu acho legal essa posição de abertura e ao mesmo tempo, deixa eu viver, eu tô feliz aqui, eu tô tendo as minhas experiências, não tenho que ter uma resposta, uma certeza, e eu acho que foi muito feliz essa sua colocação, a gente aprender a conviver com as nossas dúvidas, é um sinal de maturidade intelectual, né, Luiz? Eu participei de um podcast ontem, o Achismos, do Maurício Meirelles, humorista, deve ir ao ar daqui umas duas semanas. Ai, que legal. E assim, ele me fez algumas perguntas, Daniel, mas tem coisa que você não sabe responder, assim, pela ciência e tal, tem várias coisas, cara, tem tanta coisa pras quais a minha resposta é, eu não sei, tipo o início dos tempos, teve um início, como é que foi esse início, o que que havia antes do Big Bang, o universo sempre existiu, eu não sei, cara, e tá tudo bem, eu acho que é, é uma atitude humilde, e ao mesmo tempo madura, a gente falar que não sabemos de tudo, e que tá tudo bem, de não desesperar. Agora, também é legal a gente fazer a busca, né, tem buscas aí que são super saudáveis, a gente vai aprendendo na nossa caminhada, na nossa trajetória, e cada um também no seu caminho, né, eu tô aqui falando assim, gente, não estamos incentivando e tal, mas eu também tô longe de recriminar, de falar que é péssimo, porque é uma substância psicoativa, não tô com essa postura aqui, ainda mais que a gente tá falando de uma bebida, que tá sendo consumida num contexto religioso, então não é uma coisa criminosa, nem nada do tipo, a galerinha da rave lá é outra história também, né, mas enfim, meu passado me condena, Luiz, assim, eu quero que você... Conta pra gente um pouco, no final das contas, você se afastou então do Santo Daime, o que que aconteceu? O pessoal aqui no chat já tá super curioso, impaciente, por que ela saiu, por que ela é ex-daimista, teve algum trauma, teve alguma coisa, eu sei que assim, pode ter alguma coisa que você não queira contar, ou o nome de alguém que você talvez não queira dar, e fique à vontade, mas conta pra gente, você não me adiantou isso muito não, né, você falou que teve alguns questionamentos, mas tô super curioso também, por que você se afastou dessa religião? É, tá, então, primeiro porque é uma doutrina, né, existe uma doutrina a ser seguida, eu não acho que sou uma pessoa que tem um perfil pra ser doutrinada, não sou, eu sou rebelde o suficiente pra questionar as doutrinas, então, eu incomodo dentro da doutrina, e acabo me incomodando por estar incomodando também, sabe, mas claro, eu sei que assim, eu amo muitas pessoas que estão ali, que estão, que acreditam e praticam, tenho amizades queridas, e quero levar pro resto da vida, e eu não tenho problema nenhum, e ir e tomar o daime, e eu quero ainda, né, e não é uma coisa assim, eu não sou daimista, por que eu não sou praticante, por que eu tenho vários questionamentos com relação a, a religião mesmo, mas as pessoas, muitas pessoas ali que eu fiz amizades, que fizeram parte da minha vida, vão continuar, e eu posso estar ali em algum momento, mas eu não me considero mais daimista, né, porque daimista é aquela pessoa que vai de 15 em 15 dias, que reza o terço, que acredita na Nossa Senhora, que foi, que teve Jesus e virgem e tal, e eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo acreditar nisso, não é uma coisa que, e eu assim, de verdade, acho que a gente precisa novamente ter a liberdade de crer e de não crer, né, a gente não pode impor as nossas crenças a ninguém, então, como eu não digo, você não pode acreditar nisso, eu não quero desfazer a crença de ninguém, também não quero que ninguém me convença que existiu isso ou aquilo que, enfim, é uma questão de crença, então, por ter essas divergências de crença mesmo, e os trabalhos, os vivências, os rituais, são muito em cima dessa, dessa verdade, eles acreditam nisso, né, eu não consigo praticar da forma que deveria, para ser uma daimista, né, e aí eu já cheguei a, a questionar, e perguntar para a pessoa, outros padrinhos, pessoas que estão ali guiando, mas eu não consigo, né, eu tenho muita dificuldade com isso e tal, e, e aí, as respostas, assim, não tem resposta mesmo, porque ou você acredita, ou você não acredita, né, não tem, uma pessoa vai querer te conviver. espaço para discussão, para de repente rever alguma doutrina, é uma coisa bem religião mesmo, assim, são esses dogmas, e são inquestionáveis. É, então, eu, sinceramente, eu nem, eu não quis também levantar essa bandeira de, porque eu acho tão trabalhoso, por que eu vou querer mudar uma coisa que está estabelecida, que existe há tanto tempo antes de mim, que as pessoas se dão bem, que estão felizes, é uma religião, se não está boa para mim, e os incomodados que se mudam, eles estão ali tão bem, e estão expandindo, e funciona para muitas pessoas, e é a, faz parte da vida de muitas pessoas, para mim, na verdade, assim, eu falo isso, porque eu não sou mais daimista, mas o santo daime foi muito importante na minha vida, né, assim, um período de tempo, apesar dessa primeira experiência que eu contei aqui, foi traumática, o, todo o resto que eu não contei, foi importante e me acolheu, né, quando eu precisei, então me ajudou muito, agora não faz sentido hoje mais, então por isso que eu me considero não daimista, e, e, assim, questionar os dogmas, acho que eu posso questionar na minha vida, mas por que que eu vou, né, mudar uma religião, assim, não tem muito essa pretensão, não, e acho que é uma coisa difícil, assim, porque, é isso, é uma religião, um grupo bem coeso, consistente, todo mundo ali bem unido, né, e tem essas questões, né, tipo, outras coisas que, como você está perguntando, que me fizeram me afastar, esse papo das, como a doutrina, tem várias regras, o papo das vestimentas e tal, então, assim, são detalhes, você vai juntando, você fala, mas será que faz sentido eu estar aqui, ainda, continuar, né, tem os vestimentas, aí está um super calor, é, de meio dia, assim, de, o sol, a pino, e aquele calorzão de verão, e você tem que estar vestido com aquela roupa e tal, que tem uma gravata aqui, que gruda e tudo, então, assim, é, faz parte do ritual, mas, assim, eu não dou conta, é uma coisa que é difícil, entendeu, eu acho que não sou só eu, são várias pessoas que estão ali, mas as pessoas não questionam, eu falo, não, faz parte, dão significado aquilo, e aí, elas passam por cima desse, desse problema, que seria um problema e tal, e aí eu falo, não, eu gostaria de fazer o da Elasca, num contexto mais aberto, que pudesse, né, assim, ter um conforto térmico e tal, pudesse, eu te pergunto a isso, tem, então, outros grupos que não são o Santo Daime, onde as pessoas fazem uso de Ayahuasca, com uma outra pegada, com outro contorno de significados, então, e é onde você está hoje? Então, é, eu não faço parte de um grupo hoje, só faço parte de tal grupo, não faço parte de grupo nenhum, mas eu, eu vivencio experiências, e assim, o contexto indígena, por exemplo, ele é mais aberto, né, assim, não é uma religião, e é diferente, assim, então, e as pessoas doam Santo Daime também, algumas pessoas também fazem rituais, nesse contexto mais xamânico, indígena e tal, que é o que está ganhando, acho que, mais força nos centros urbanos, porque, é isso, nova geração, essa galera, não aguenta ficar com essa roupa, de roupagem toda, dos anos 40, sabe, assim, porque são roupas que lá eram, acho que talvez da moda, sei lá eu, mas uma saia que vai até o pé, um terno para os homens, uma coisa assim, gravata, uma coisa, eu acho meio cansativa, e a gente, assim, quem for de Santo Daime e adorar isso, por favor, não se sintam ofendidos, é a minha opinião, e, assim, é bonito também, né, eu acho que, assim, é bonito também, mas para mim não faz mais sentido agora, não faz mais sentido nesse momento da minha vida, e é isso, não dou conta, é uma coisa muito pessoal mesmo, e eu estou abrindo aqui, é a primeira vez que eu falo, assim, abertamente dessas coisas, então eu fico meio, poxa, é... Como é que vai ser repercussão, o pessoal vai ficar chateado comigo? É, mas é natural também, eu acho que faz parte até de, esse processo de eu conseguir, chegar hoje, falar assim, não sei, espiritual ou é mental? Será que é só mental? Será que é espiritual? Essa coisa de estar confortável nesse lugar da dúvida, que é uma coisa que eu, né, acho que vou carregar, e está tudo bem agora, é, demorou, eu sempre fui assim, eu preciso decidir, acredito ou não acredito, né, então, assim, agora eu decidi que eu não preciso decidir, né, então, então, acho que o julgamento sempre vai existir, quanto mais exposição, mais suscetível no julgamento você está, e eu estou compartilhando, porque talvez seja útil para algumas pessoas, né, de falar, poxa, será que dá para a gente questionar isso dentro desse lugar? Pessoas que estão lá, que podem decidir, né, que isso pode mudar um dia? Não sei, uma coisa que foi deixada, né, para o mestre, que hoje, esse mestre, que é o mestre Ineu, ele é visto como um santo, assim, lá no Acre, as pessoas tem ele, chamam ele de santo Irineu, chamam ele de mestre, foi para um nível, outro nível, né, então, assim, será que vai questionar a roupagem que o santo Irineu viu e tal e recebeu, será que isso vai mudar? Eu acho difícil, mas se mudar, assim, alguém com muita coragem que vai receber alguma outra história aí e vai falar, não, e vai ter que bancar isso, talvez um dia aconteça. O cristianismo, o cristianismo que tem várias vertentes, de repente o pessoal vai fazendo ali uma reciclagem, uma modificação a partir dessa doutrina original, ou interpretações mais contemporâneas, né, você falou aí do neo-xamanismo que está no meio urbano, o pessoal vai fazendo umas releituras de vez em quando, né, Luísa? É muito comum isso nas religiões, então, de repente, alguém passa uma adaptação aí. Eu torto para isso. Já existe, na verdade, já existe, viu? Assim, essa religião do Santo Dami, é uma vertente já, que é do vertente do padrinho Sebastião, é uma expansão, tem a do mestre Eneu, tem uma, é muito menor, tem um grupo que só tem lá, é diferente, já é diferente, algumas coisas são diferentes, já tem várias vertentes, tem o Santo Dami, tem a barquinha, tem o vegetal, já tem outras vertentes, existem, né, com outras roupagens e tudo mais, mas são todas religiões, né, então, assim, tem essa questão da roupa, e tudo isso foi juntando, e tem a questão da crença, eu acho que a questão maior que me afastou é mesmo a crença, não é tanta roupa, porque acho que a roupa ainda é encarável, mas, quer dizer, não acreditar em algumas coisas ali, foi, acho que, que me afastou mais, mas é isso, assim, acho que, continuo acreditando que essa medicina, né, essa bebida, ela é muito potente, e ela pode trazer coisas boas para as pessoas que, que podem, né, que tenham alguma indicação para utilizá-las também, né, com propósito. É, e a gente vai fazer, talvez, outra live mais para frente, então, tem que ter outras pessoas para trazer, para falar de psicodélicos de forma geral, no seu uso medicinal, mas não vai ser a pauta aqui de hoje, teve gente que perguntou aí, já no chat e tal, então, pessoal, calma aí, que vai ter mais live sobre esse tema, eu sei que é um tema que chama atenção, que é diferente, mas, vamos, uma coisinha de cada vez, fala um pouco sobre, você falou aí, que não é para todo mundo, essa frase é importante, tem gente que realmente não se dá bem, então, e que pode até ser perigoso fazer o uso, que é melhor passar longe, que você falou que tem uma anamnese nos centros mais sérios, né, para ver se a pessoa, é uma anamnese, sei lá, minimamente baseada na ciência, para ver se a pessoa tem uma suscetibilidade a ter uma bad, ou passar mal, ou sei lá, ter um surto psicótico, alguma coisa assim, o que você pensa sobre isso, Luiz? É, a indicação é que as pessoas que têm algum familiar, algum histórico na família de esquizofrenia, ou com outro tipo de psicose, ou que já tenha tido ela mesma, né, algum surto na vida, né, que tenha essa propensão de ver, ouvir coisas, sentir coisas que não estão ali, né, pessoas que talvez estejam passando por situações de muita, muita fragilidade emocional, né, ou que tenham transtorno bipolar, que estejam numa fase, né, de mania, coisas do tipo, ou que tenham tido, por exemplo, traumas de acidente vascular cerebral, alguma coisa neurológica, grave, tenha deixado alguma sequela, que não, não faça uso, né, a ideia é que essas pessoas não façam uso, que não, que não tomem mesmo, né, porque não se tem dados suficientes para garantir a segurança dessas pessoas, e sim, quem tem uma predisposição a ter surtos psicóticos, né, pode ser um gatilho, né, isso realmente pode acontecer, então, não é indicado, e essas pessoas se vão buscar, elas, né, precisam ser sinceras nessa anamnese, e falar, e elas aí não vão poder utilizar, o que acontece às vezes é que as pessoas não são sinceras, não falam do seu familiar, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu avô, não falam, ou acham, né, ou tiveram vivências, não comentam dessas vivências, né, algumas medicações que as pessoas fazem uso, também estejam fazendo uso, medicações psiquiátricas, que estejam em tratamento, elas às vezes estão usando e não falam, estão fazendo uso, e aí pode haver uma interação medicamentosa, no sentido de gerar uma síndrome serotoninérgica, o que me parece, que na literatura, e nos relatos das pessoas que estão recebendo, pessoas nesses grupos ayahuasqueiros, é algo incomum, não é tão comum, mas acontece, e quanto mais gente chega, mais possibilidade de acontecer, né, então, a gente tem que ficar alerta com relação a isso, e essas anamneses, a minha crítica é assim, existe, eu acho que as questões são interessantes, são perguntas interessantes, tal, muitas vezes são orientadas por médicos, médicos psiquiatras, pessoas que estudam, né, as substâncias psicoativas, as interações, mas elas são feitas por pessoas que não são profissionais de saúde, são pessoas ali do local, alguns poucos centros têm um psiquiatra, um psicólogo, para fazer essa anamnese, o que eu acho ótimo, acho que todos os lugares deveriam ter um profissional de saúde para fazer essa triagem, não uma pessoa que está ali, não importa se a pessoa está ali a 10, assim, com a 20 anos, ela não tem uma qualificação para fazer isso, na minha opinião, deveria existir um profissional de saúde, não estou falando isso lá no grupo que tem essa vivência como algo, como um remédio mesmo, os caboclos ali, os povos ribeirinhos, que já vivenciam isso muito na pele, é muito visceral essa relação, sabe, é diferente, estou falando isso nesses centros que assim, chega uma pessoa do escritório, um branco sai da Faria Lima e vai, à noite, vai tomar iorrasco, então, sabe, não tem como, o contexto é muito diferente, pode dar problema, acho que tem que ter um profissional de saúde, e eu acho até, aí é o meu sonho, o meu sonho, é que as pessoas pudessem, antes de fazer essa anamnese, na verdade, ter uma preparação melhor, sabe, assim, participar de um grupo, ir lá, visitar, conhecer, conversar melhor, uns dias antes, ir umas duas, três vezes, entender mesmo, o que que é o negócio, fazer umas leituras, participar de um grupo preparatório, para então, fazer o uso, não chegar lá, responder uma anamnese, um formulário, e fazer o uso, sabe, rapidamente, mas ter um tempo, para o professor maturar isso, entender o objetivo dela, o propósito, as pessoas que estão ali, entender que ela não está somente curiosa mesmo, ou, enfim, desesperada, né, e, mas assim, a toxicidade, né, da substância é muito baixa, então, tirando essas pessoas que têm uma, uma predisposição psicótica, né, a tensões psicóticas, a esquizofrenia, o risco não é tão grande, né, o risco, ele é psicológico mesmo, eu não tenho risco físico, coisa assim, né, então, é mais nesse sentido. É melhor eu continuar com a minha meditação, então. meditação. Ah, então, meditação, eu acho massa, e você sabe que tem um, um estudo, agora eu não vou me lembrar, quando ele foi publicado, os autores, mas eu posso buscar, que está na minha, na minha lista, onde eles estudaram meditadores experientes, e eles, por meio de imagens do cérebro, entenderam que eles ativam uma área, um ponto, você deve estudar isso, né, você é estudioso de religião e tudo mais. Mas até que eu estou um pouco por fora desse tipo de estudo, quero ainda me aprofundar. É, e eles descobriram, viram, né, que eles, que é ativado na meditação, meditadores experientes ativam um ponto, que eles chamam de ponto de Deus, que aí, quando o meditador é bem experiente, e ativa esse ponto no cérebro, ele tem essa experiência mística, que é essa que eu estava falando, né, de, de transe, de atingir, né, lugares, assim, inimagináveis, então eles chamam de ponto de Deus, e é o mesmo ponto que, quando você utiliza uma substância psicodélica, é ativado também. Só que assim, na meditação você tem que ficar lá, você gasta mais tempo, mais preparação, a substância psicodélica é quase um canal, assim, direto, né, uma coisa que não tem tanto esforço para se chegar. Mas meditação, respiração, jejum, dança, né, existem muitas formas de se atingir esse, esse lugar, né, da consciência na ordinária, essa consciência expandida, né. Aquela experiência que eu contei brevemente, que eu me senti como se fosse o Goku e tal, ela, eu demorei mais ou menos duas horas, se não me falha a memória, para conseguir chegar lá. Por que que eu sei disso? O relógio da casa do vizinho, eu morava no interior de Minas, então eu consegui ouvir o relógio dele batendo, a badalada, né, para saber a hora, desde que eu comecei, aí eu contei como se fossem duas horas ali, tá. Três eu acho que não foram, não, por isso que eu estou aqui deduzindo que foram umas duas, e foi, assim, uma coisa de um esforço muito grande, e eu tive que praticar meditação por um tempo, eu não fiz aula, mas eu tinha amigas, a Manu e a Estela, principalmente, que me passavam coisas que elas faziam lá no yoga delas e tal, e eu ia aprendendo assim, sabe, por intermédio, e é uma coisa custosa, não é como uma substância que você vai ingerir, daqui a alguns minutos vai ter o efeito, então, é um caminho talvez mais complicado, mas mais uma vez eu recomendo, quem quer conhecer um pouquinho de meditação, e com um pouco da parte teórica, né, de neurociências, um pouquinho da filosofia também, leia esse livro aqui, gente, eu deixei o link aí embaixo, é uma introdução interessante, assim, de um cara cético, mas que reconhece os benefícios, e também curte algumas modificações de consciência interessantes, que é o Sam Harris, então, deixei aí embaixo para vocês conhecerem. E, Luiz, antes da gente finalizar, deixa eu aproveitar falando de livro, né, convidar para quem é psicólogo, ou estudante de psicologia, participar do meu grupo de estudos, a gente está lendo aqui o livro da Judith Beck, um clássico, que é o Terapia Cognitiva, Comportamental Teoria e Prática, que está na sua terceira edição, que foi revisada, ampliada, muitas coisas legais de terapias de terceira geração estão aqui, e foram, passaram por uma releitura, né, a Judith apresentando, então, a TCC numa cara mais moderninha aí, então, convido a todos para participar, a gente já teve um encontro, mas ficou gravado, então, dá para entrar em qualquer momento, e o link está embaixo também. Luiz, e considerações finais, então, eu acho que a gente já fez muitas reflexões legais, e que você contou a sua história, tenho certeza de que tem muito mais coisa, de repente, numa próxima vinda sua, para você compartilhar, mas o que você disse para o pessoal aí? Que eu estou vendo que o chat, como eu, ficou muito curioso, com essa experiência, com essa vivência que você teve, e ainda tem, então, fala um pouquinho mais aí, e pode falar do seu Instagram também, quem quiser acompanhar seu trabalho por lá. Tá, legal, bom, eu gostei muito, realmente é um assunto que atravessa a minha vida, me atravessa, eu gosto, eu sou realmente adepta à expansão de consciência, a entrar nesse estado no ordinário, para a gente obter entendimento sobre a gente mesmo, sobre o mundo, enfim, e depois poder integrar no estado ordinário de consciência, eu sou uma psiconauta, e como psicóloga, eu busco, hoje, expandir um pouco mais, e além da Ayahuasca, do Santo Daime, entender como outras substâncias psicodélicas podem ser benéficas, para tratamento, às vezes, de transtornos mentais, que é hoje o que a ciência está estudando, ainda no Brasil, estamos engatinhando, mas tem muita coisa acontecendo, então, convido quem quiser, me seguir lá, psicóloga Louise Ferri, eu estou, de vez em quando, gerando ali um conteúdo nesse sentido, eu gosto de falar sobre psicodélicos, gosto de falar sobre Ayahuasca, o Santo Daime, mas, eu acho que o foco principal agora, depois de, depois de sair do Santo Daime, é trabalhar na clínica, quem sabe um dia, se a gente conseguir, décadas ou anos, eu espero que não demore tanto, trabalhar com essas substâncias, para ajudar as pessoas que estão nesse sofrimento, com depressão, ansiedade, TEPT, enfim, alguns tipos de problemas com outras substâncias, com drogas, de abuso, substâncias de abuso, que possam, talvez, buscar uma melhora, um bem-estar, e, não digo cura, mas um tratamento mais efetivo, além do que a gente tem hoje, dos alopáticos, que muitas vezes, não conseguem chegar nesse tratamento efetivo, então, só a psicoterapia tradicional, e os medicamentos, a gente tem visto uma falha, eu acho que, integrar outras formas, formas que sejam, mais rápidas, talvez, ou mais efetivas, nesses tratamentos, de questões refratárias, que não tem sucessos, com os alopáticos, então, acho que o objetivo, nesse momento, é estudar um pouco mais sobre isso, e, por enquanto, trabalhar com quem faz um uso autônomo, um uso adulto, ou um uso ritualístico, e não consegue integrar ou entender dessas experiências, não consegue falar com os psicólogos e psiquiatras, que ainda tratam as substâncias como drogas, alucinógenas e de abuso, e ruins, e se afastam desse conhecimento, acho que a gente precisa falar mais sobre isso, como você está fazendo aqui, abrir espaço para falar sobre isso, então, estou nesse campo agora, auxiliando e buscando ampliar esse debate. Show, Luiz, e parabéns pelo trabalho, e só assim, gente, para reforçar, a Luiz está falando que tem pesquisas sérias, científicas, sobre possíveis efeitos terapêuticos de algumas substâncias, como essa que ela mencionou aqui, da ayahuasca, mas não é nada como você, ah, então eu posso ir lá, fazer o uso de forma assistente, não, gente, não é isso que ela está dizendo, não, tá? Eu gosto de reforçar a Luiz, porque a internet é esse negócio, né? Às vezes a gente fala uma coisa aqui, a pessoa já distorce, ah, eu vi numa live aí que agora pode usar essas coisas, porque é bom contra depressão, não é isso que ela está afirmando aqui, tá? Não. Tendo pesquisas para ver quais substâncias podem ser benéficas, em alguns tipos de casos, para alguns tipos de paciente, e pode ser sim um caminho promissor para alguns tipos de público, de casos clínicos que às vezes não respondem bem a psicoterapia, medicamento psiquiátrico e por aí vai. Então só, né, Luiz, e só assim para reforçar para o pessoal não sair daqui com uma ideia um pouquinho diferente. E uma coisa também, gente, né, a gente não falou isso aqui, uma coisa é o Daniel, psicólogo no consultório dele, a Luiz, psicóloga no consultório dela, outra coisa é a gente na nossa vida pessoal, né, com as nossas escolhas pessoais, que são coisas diferentes do que a gente faz no setting terapêutico. Tem gente que às vezes fala, né, Luiz, Daniel, você está aí falando sobre ateísmo, religião, psicólogo, não pode fazer isso, não é antiético. Pô, aqui eu não estou no meu consultório, né, eu tenho a minha liberdade, as minhas escolhas. Ai, Dex, que susto, cara. Meu cachorro chegou aqui, o que foi que você está aqui? Que susto, super concentrado no flow aqui, e ele chega e dá aquela chacoalhada. Já vou te dar atenção, viu, filhão? Então é isso, pessoal, só para reforçar essa ideia aí, para não haver uma compreensão equivocada. Luiz, obrigado demais. O arroba dela está aqui, vocês darem um pulinho lá no Instagram e acompanhar o trabalho muito interessante que ela está fazendo lá. E é isso. Obrigado, beijo para você. Até a próxima, Luiz. Obrigada, foi um prazer. Boa noite, tchau, tchau. Valeu, gente. Não deixa de se inscrever no canal, curta aí, comenta aí embaixo o que você achou desse testemunho cético e a gente se vê numa próxima. se possível for, torne-se membro do canal. Falou.